Clique do Vale, gravando tudo. 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 No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo Com o olho abandido Dizendo pra mim Dá tapa na sua cara Eu Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Só vou te chamar de safada No seu lado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade Deixa louca de beijar Só vou te chamar de safada No seu lado Nós dois suados É puxão de cabelo E é tapão na raba Fala aqui no raba Você não tá no raba É um sonho 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 Respeita o rei Respeita o rei Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando com o olho abandido Dizendo pra mim Ai, que delícia Tô gemendo com o olho abandido Pedindo pra mim Dá tapa na saga Eu tô com saudade De ti Deixa louca de beijar Só vou te chamar de safada Do seu lado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De ti Deixa louca de beijar Só vou te chamar de safada Do seu lado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Aí, saiu, roda, roda Vambora Clique do vale Gravando tudo A diferença entre ele e eu A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Que na minha cama Dormia pelada E na dele Meia E cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo A terra Tá pé diferente Com a porta na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo A terra Tá pé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Quente E a água vai essa dor E o seu corpo É que comigo Tá gostoso Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na sua cama Dormia pelada E na dele Meia E cobertor É É que com ele Você tenta comigo Você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo A terra Tá pé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo A terra Tá pé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Quente Eu vou, na Santana, Salvador Produções Clique do Vale, gravando... Quem vai pro rolê? Quando a nossa pandemia acabar, quem vai pro rolê? Ô, Deus! Tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Ô, mas o jogo virou Tô reabertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando bem para o seu coração Eu me preparo aqui hoje à noite Eu vou pro rolê, eu vou pra cá Vai! Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ô, se prepara aqui hoje à noite Eu vou pro rolê, eu vou pra cá pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pra nunca mais me maltratar Minha menina Minha menina e minha filha Liz Está assistindo papai Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Ô, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e já já esquece Quanto não me merece Ô, mas o jogo virou Tô reabertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô jogando pra quase, sempre já Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, eu vou pra cá pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vão pra supporters Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, eu vou pra cá pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Prepara! Prepara! Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar tiktokers, vai, vai Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou bater pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pra nunca mais me maltratar E T.S. Brasil É o Ross, meus fãs amam vocês E prepara, porque esse momento é teu, mulher Vê com nós Prepara pro paredão bater certinho na sua casa, bebê Sei que tu gostar do brabo quando eu te pego essa sonha na frente do paredão Toma a bota da ladronda, sou teu beat bem pequeno que esse beat é maior onda Toma 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 Acelerando a vir, vai, vai, vai Bora, Robicinho O toma Bora, lixo, vó, vó, vó Sei que tu gostar do cabo Quando eu te pego se acera na frente do quadro Toma, bota da laba Sempre beat, beat, ép, ép Esse beat é mó, é a onda Sempre beat, beat, ép, ép Esse beat é mó Toma, toma Toma, vá Toma, vá Toma, vá Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma Vaila, fala viola, fala viola Hoje tem breguinha aqui na favelinha Chama as amiguinhas, aqui toma também Hoje tem breguinha, aqui na favela, chama as amiguinhas, vai me tomar, toma Ô malandra, ô malandra, ô malandra, vai tomar, toma, vai tomar, vai tomar Ê, passou, vai tomar, vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar, toma Vai tomar, toma pra cima, Davi, vambora, 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 vambora Poucas ideia, maluco, poucas ideia, poucas ideia, louco, poucas ideia Vai tomar, toma, vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar, toma Vai tomar, toma, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Viola, 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 viola Lucas Gomes, Pinho Brasil Isso no grito se chama É Lula Hoje tem breguinha, aqui na favela, chama as amiguinhas Vai tomar, toma, toma Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinhas Vai tomar, toma Ô malandra, ô malandra, ô malandra, vai tomar, toma, vai toma, toma Aê, passou, prendeBoy Vai tomar, toma, toma Vai tomar, toma, toma Vai tomar, toma, toma Vambora, volta pra cima, vambora, vambora, vambora Breca novinha no grau Na festa de lancha no rolê de jet Dando bala de marquinha bronzeada Nesse clima tropical, ela se derrete Sim, que o sol é bar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce a potranca A potranca no jet Desce, bora, Júnior Boca A potranca no jet Desce a potranca no jet A potranca no jet Não para não Não para não, manucão Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce a potranca no jet A potranca no jet Desce a potranca no jet Desce a pó branca no jet Desce a pó branca no jet Sei que tu gostar do trabo Quando eu te pego essa senha na frente do paletão Toma a bota da ladrona 520 BPM, esse bicho é maior onda Toma, toma, toma Toma, vai, vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Ela é uma desgraça Breca novinha no grau 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 O louca de gancho de Kikimarã Essa mina hoje tá bem legal Boca de gancho de Kikimarã Essa mina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, vai, vai, vai Breca novinha no grau 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 Sei que tu gostar do brabo Quando eu te pego Se a senha na frente do paredão Bom, 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 bom Da ladona, 120, bem-vindo Esse bicho é móiô onda Aí, ó Toma 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 Breca novinha no grau Levando o copo Levando o copo e diz Ai 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 Traz uma chama! Ai 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 Olha o passinho Eita minha vizinha Fica na zoada do caralho a noite toda Fica na zoada do caralho a noite toda Fica na zoada do caralho a noite toda Pega pra cima galera de casa Fica na zoada do caralho a noite toda 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 Tô impressionado com essa mina Tua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida me faz sentir calavio com mais estações Transcende a zoada do caralho a noite toda Fica na zoada do caralho a noite toda E já parece que esse sonho Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na zoada do caralho a noite toda Sempre sonhei que me deixa na zoada do caralho a noite toda Oh mulher que me deixa na zoada do caralho a noite toda Oh mulher que me deixa na zoada do caralho a noite toda Oh mulher que me deixa na zoada do caralho a noite toda Eu tava aqui pensando Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Chamando sua atenção Pra eu te falar E deixar eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Na sua roupa, puxar o teu cabelo Chama de meu vizinho Pra te enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu vizinho Te deixa louco, puxar o teu cabelo Pra te enlouquecer Me deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Me deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha terra Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixa louco, deixar o teu cabelo Pra te enlouquecer Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixa louco, puxar o teu cabelo Pra te enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu contar pra você Deixa o que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Com classe no meu passado Se me perguntarem que pisava em mim Não sei, eu nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas eu vou segurar as emoções Deixa o fogo chovendo e tem guardações Só não divulga Deixa o que eu faço com você, bebê Deixa o nosso sangue em off Deixa ela achar que pode ir Que o ex dela ainda sofre Senta de lugar Deixa o nosso sangue em off Deixa ela achar que pode ir Que o ex dela ainda sofre E já esqueceu tudo Mas eu vou segurar as emoções Deixa o fogo chovendo e tem guardações Só não divulga Deixa o nosso sangue em off Deixa o nosso sangue em off Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso sangue em off Toda a diretoria do Grandel Estela Mares, minha gratidão Que o ex dela ainda sofre Deixa o nosso sangue em off Deixa o nosso sangue em off Deixa o nosso sangue em off Deixa ela achar que pode ir Que o ex dela ainda sofre Matheus Fernandes e Dilcinho É na pegada do GG É na pegada do GG É na pegada do GG Líquido, vale Siga, uma faculdade Pós-graduado em swing, vale Aí! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, ando lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo amor Tá doendo Tô sofrendo E ela não quer me atender Pedaço de amor Oh, baby Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Joga em cima! Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Joga em cima! Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela E aí, Salvador! Que honra, irmão! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado E a sua bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço, pedaço de desamor Tá doendo, vai! Tá doendo Tô sofrendo Quem vai curtir o show do MF amanhã? Joga a mão e chique em mim! Taca meu celular na parede Ai, que vontade de... Oh, baby! Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Matheus Fernandes Pede o senhor Manda-se, Marei! E aí, Salvador! Ah, mano, a gente tava ali curtindo o seu show Falei, Matheus, vamos invadir ali, pô Pô, não esperava, mano Só pra estragar ali a parada E eu aqui achando que vocês estavam assistindo ali do quarto ali, tipo, pô Eu vi liscar ele aqui, ele nem sentiu, velho Eu vi, eu senti o vibrar aqui, maldito Deve ser alguém da técnica também Aí quando eu vi, eu senti os caras Irmão, sou teu fã pra caramba Você sabe que é Recife, você tá doido Clique do Vale Gravando o Teto Tudo de pop em casa, se faz em nada, os parceiros chamam Vira a mulherada, toma gelada, larga no som Vem, já tá bombando, não tem polícia pra rebassar Correta de trio, bicho papão, tá batendo Dorme aí, pagodão A legora no chão, desce no suigão A legora no chão, sacanagem, negão Tome aí, pagodão Todo mundo no chão Todo mundo no chão, desce no suigão Sacanagem, negão Todo mundo no chão A legora no chão, a loirinha no chão Tome aí, pagodão Tome aí, pagodão Tome aí, pagodão Todo mundo no chão, desce no suigão Suigão, 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 suigão Todo mundo no chão Salvador é fim Vuma da minha banda, vuma do estilo é desce Ué, 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 ué Chegou o verão Chegou o verão É tentação Banho de praia, sol e paixão Chegou o verão Quem é pagodeiro nessa zorra Quebra tudo agora Suigão, suigão A galera vai no suigão Vai no suigão E a galera vai no suigão Todo mundo vai no suigão A galera vai no suigão Vai no suigão A galera vai no suigão Suigão, suigão Suigão, negão Quebre, desquebre, ué Quebre Brigado Brigado Muito bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.